Último baile de Aníbon Amorim. A carruagem luzindo está lá fora, os cavalos relincham na calçada, vai o marquês ao baile da embaixada, é já tarde e a marquês ainda demora. Opulência e conforto mostram tudo, o heráldico solar que a noite brilha, embaixo no jardim paciente e mudo, o velho titular aguarda a filha. Mas Helena ainda escolhe calmamente dos seus vestidos o mais caro e belo, vacila enquanto prende ao seu cabelo um rosa e o grampo de coral do oriente. Revê num claro espelho essa beleza, que ela julga o melhor dos seus ornatos, nervosa espera ao lado da marquesa calçarem-lhe os riquíssimos sapatos. Agora já vestida anda à procura do cofre que lhe guarda as joias finas, com que adorna as orelhas pequeninas, o colo e os braços de invejada alvura. Depois de leves emoções e abalos, eis surge no esplendor de amplo decote, e a mais e mais inquietam-se os cavalos, que prestos partem no mais largo trote. Calada pensa nos triunfos que há de obter, e assim dá curso à fantasia, a grande sedução que se irradia da sua deslumbrante mocidade. Longe o palácio dos embaixadores, senti-la, fora a multidão atenta, admira-lhe os fantásticos fulgores, dentro a alegria nos salões aumenta. Hora do baile, aos lânguidos acordes da orquestra, cruzam-se os airosos pares, palestram, dentre vários titulares, diplomatas, barões e ricos lordes. Helena, no apogeu dos vinte e um anos, já três vezes dançou, a modo esconde de nascente paixão, nascentes danos, levada ao braço de um formoso conde. É a primeira vez que, tão forte bate na arca do peito o coração de Helena, Vênus que a fez tão linda, hoje a condena, ao combate do amor, duro combate. O conde percebeu nos olhos dela, o que no coração tão mal guardava, seu débil ser é um mar que se encapela, e que rugindo os litorais desbrava. Soubera nessa noite, acervo instante, que o jovem titular já tinha dado, sua mão e seu nome brazonado, alguém na pátria que ficou distante. Ao regressar do bailo, achou-a triste, o bondoso marquês, filha, em teu rosto, a vestígios de dor. Que foi que viste? Alguma coisa te causou desgosto? Meio-dia, da alcova abre-lhe a porta, como se for um serafim sonhando. Lá estava, sobre o leito, ainda trajando, seu vestido de baile, Helena morta. www.poeteiro.com